E olha aqui meus amores, ao vivo, é a Renatinho Online aqui com o cara, o Gruto do Goiás Chega pra cá, isso, Fernandinho, Renatinho está aqui meus amores, com esse cara, o dono da porra toda Olha só, meus queridos, a Renatinho está aqui com o Fernando, o dono aí, o doutor, o que assina por tudo É ele, aqui no NP Fight, a nossa 15ª edição, que tá bombando, cara, é isso mesmo Olha só, hoje sábado, dia 20 de novembro, Goiânia, Goiás Renatinho está aqui com essa personalidade, que vem chamando a atenção aí, cada vez mais aqui no nosso âmbito, até nacional, né Fê? Sim, graças a Deus, nosso trabalho tem sido reconhecido, sou muito grato a todos aí, que prestigiam nosso trabalho com o NP Fight Fernando, quais são suas expectativas pra esse evento de agora? O evento, como todos podem ver, tá sendo um sucesso, assim como todos, o NP Fight chegou pra ficar É um dos principais eventos de MMA do Brasil Chegou pra bombar, Fernandinho Com certeza, o NP Fight tá bombando, olha lá Fernando, deixa eu te fazer uma pergunta Conta um pouquinho pra Renatinha aqui, direto no canal da Renatinha Online Sobre a trajetória do NP Fight no cenário nacional Então, Renata, é uma pergunta assim, bem complexa, né? Porque o NP Fight, falar do NP Fight pra mim é até emocionante Porque é um evento que eu comecei a fazer o NP Fight logo após quando eu tive AVC Então assim, eu tava ali ainda no leite de enfermidade e bolando o evento na cabeça E pensando como que eu iria fazer quando eu voltasse 100% Então não é AVC, é A vai ser Com certeza, A vai ser, boa Boa, que eu sou da nessa, foi boa A vai ser Então ali, eu preparei 5 edições ali na minha cabeça Direto, sem nunca ter feito nenhum evento E fui fazendo evento, fazendo evento, fazendo evento Quando eu fui ver, já estamos aí com 31 edições de evento de MMA São 15, 16 do BFT MMA e 15 do NP Fight Essa é a 15ª edição, então 31 edição Fora que quando trouxemos o Asper também, foi eu que trouxe o Asper pra Goiânia Que era o maior evento de MMA do Brasil, passava no canal Esporte Interativo Então assim, temos toda uma trajetória aí com o MMA Não só com o NP Fight, hoje sou atualmente o matchmaker do Coffee Brasil MMA lá de Brasília Então assim, acaba que tem um prestígio por conta de trabalhar tão certo nesse meio Que é muito difícil, você pode ver que é muito difícil você encontrar promotores de eventos Que sejam corretos, que sejam honestos É muito complicado, mas a gente tá aí pra fazer a diferença, né Renata? Com certeza, Fê Então, tamo aí pra isso mesmo, beleza? E é uma honra ter você aqui no evento, tá bom? Muito obrigado por comparecer aqui, tá bom? Fernando, se a Renatinha providenciasse pra você uma grande caixa de presente Que fosse de embrulho, um laço rosa bem bonito Você colocaria quem pra agradecer tudo que tá acontecendo aqui hoje No nosso NP Fight, a nossa 15ª edição Quem você gostaria de agradecer? Quem são essas pessoinhas que ajudaram a brilhantar hoje esse evento? Renata, primeiramente Deus, né? Porque eu sou uma pessoa que acredita muito na providência de Deus Sobre a minha vida, a graça, né? Que é o favor não merecido A gente não merece, pois pelo merecimento nada aconteceria Mas o NP Fight, ele deve ao público, aos atletas, né? Mídia como você, como Conexão Combate Que faz a diferença, que faz com que o esporte seja visto Porque é isso que a gente precisa, de visibilidade Foi uma lupa no que tá acontecendo, né Fê? Sim, com certeza, se o evento não tem visibilidade, ele não tem valor Não tem valor, acaba por aqui, Fê Sim, com certeza, então é isso aí, eu agradeço muito aí, tá? A sua presença no evento aí E fica à vontade, beleza? Tô meio cansado, mas vamos em frente aí Ele tá assim, Renatinha, que hora que a entrevista, Renatinha? Eu tô muito cansado, Renatinha Estamos aqui desde cedo aqui, né? Ah, mas tem que estar mesmo, evento tão bonito, tão maravilhoso, tão estruturado Você está de parabéns e a Renatinha tá aqui vendo tudo A olho nu É isso aí, espero que esteja gostando Ok, muito obrigada Fernandinho, vamos um, dois e, Renatinha Online, ROU! Um, dois e, Renatinha Online, ROU! Ginatinha Online, ROU! Uh! 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 Obrigado.